MÚSICA Quanta madeira, hein? Gente, vamos falar a real aqui. Vocês estão vendo um celeiro aqui, não estão? Por enquanto, são só tábuas de madeira de vários tamanhos diferentes e acho que são as vigas no canto. Caramba, a gente tem que carregar tudo isso. É, bastante mesmo. Comprometido com a construção do celeiro, Billy fechou o negócio com uma madeireira para conseguir os materiais necessários para iniciar a estrutura. Não pisa nas tábuas. A primeira coisa que você vai fazer é deixar tudo cheio de marcas. Mas como o acampamento é afastado demais para receber entregas, Matt, Ben e Gabe precisam fazer diversos carregamentos por quilômetros pela montanha. Isso aqui vai ser o nosso alicerce. Elas vão ficar nas valas que a gente vai perfurar com a broca. Como a madeira estava na base da montanha, a gente tinha que levar para o topo da montanha ou o celeiro nunca ia sair do papel. E a gente não tem dinheiro para despediçar uma única tábua. Sério, aquilo era precioso. Tá, vai tirando o plástico que eu vou colocar o trailer no lugar. É o nosso celeiro, gente. É muita madeira para carregar. O peso é um problema. E a gente está usando isso para puxar o trailer é um problema. E as tábuas vão ficar com mais da metade para fora, o que também é um problema. É, se ele engatar a marcha, ajuda. Engata a marcha. Já está engatada. Vocês colocaram um calço? Tá bom, vai. Deixa comigo. Aonde ele vai? Deixa ele dirigir, cara. Deixa ele. Ô, carrinho, o que você está fazendo, hein? Vamos lá, anda. Gabe, o freio de mão está puxado. Ei, ei. O freio de mão está puxado? O quê? Obrigado. Ele falou obrigado. Agora melhorou. Isso ajuda o carro. Eu nunca faço nada pela metade e eu gosto de dar o melhor de mim em tudo que eu faço. Ui, é pesado. Tenta colocar no ombro e depois solta no trailer. Ô, 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 ô. Cuidado para não arrebentar o joelho aí. Várias vezes, principalmente os meus irmãos, eles insistem em sempre ficar ultrapassando os limites e não param nunca para descansar. Toma cuidado. Para. Olha o que você está fazendo. Não ia doer. Ia cortar o seu pulso todo. Cuidado com os dedos. Olha o pé. Gabe, não é assim que é para pegar, cara. Quando a gente trabalha junto, o Ben acaba sendo mais cuidadoso e eu sou o oposto. Eu esqueço todo o resto. Fico focado no que estou fazendo e eu não penso. Eu só faço. Eu estou mexendo na minha ponta. Solta a sua. O jeito certo de pegar, eu não sei como você esqueceu, é inclinar a viga para o lado para a gente poder colocar os dedinhos por baixo. Agora coloca o seu dedinho por baixo e levanta. Viu? Ninguém se machucou. É. Só quando você estava pegando do jeito errado. Eu quero continuar com as minhas unhas aqui. As ruas são bonitas. Vai, inclina para cá. Aí. Foi mal. Você não entendeu que cada um vai pegar de um lado ao mesmo tempo? É muito difícil para você. Eu achei que era para empurrar. Não, Gabe. Ah, e depois a gente cuida do seu dodói. Vamos lá. Você para de falar. Matt, o que foi? Várias vezes eu sonhei em pegar a cabeça do Matt e bater na do Gabe. Igual nos três patetas. Ou estrangular até eles ficarem azuis. Mas o jeito é eu ficar mais calmo. Ô, Gabe. Vamos fazer esse do meu jeito. Fala. Olha só. Os dois abaixam. Os dois inclinam. Os dois levantam. Viu? Ah, bem fácil. Isso é trabalho em equipe. Mas eu também tenho que lembrar que, por um tempão, pareceu que a gente não ia ter essa chance de viver em família assim, na natureza de novo. Tudo certo aí? Então abre essa porta. Você tem que destravar, espertão. Abre. Vai. No botão aí, escrito travo. Vai, como é que eu destravo? Aê. Agora foi. E agora temos a chance de recomeçar. Então eu fico tentando lembrar disso e não deixar de aproveitar esse momento com os meus irmãos fazendo tudo isso. não ser tão neurótico com as coisas e tentar dar valor pra esses momentos aqui com as pessoas que eu amo. Lá vamos nós pra curva. Somos nós pro penhasco. Agora o próximo passo é o Gabe cortar a parte de cima das estacas. Mas elas são bem altas. Então pra chegar lá, ele vai ficar em cima da caçamba da mini carregadeira e a Rain vai levantar ele na posição. Cuidado pra não cair, hein? Relaxa aí. Gabe, não! Ninguém mexe em nada. Mais pra cima? Isso é sério, Gabe. Vai, concentra. Na pior das hipóteses, eu me seguro aqui. Gabe. Gabe. Gabe, para! Todo mundo, para! Vem cá! Gabe, vem cá! Gabe, vem cá! Rain, eu não vou passar embaixo de uma motosserra ligada. Tem uma aranha. Vem tirar pra mim, por favor. Ah, é sério isso? Você parou tudo por causa de uma aranha parada fora da máquina. Pronto. Obrigada. Ela tem medo de bicho. Ah. Antes do pai viajar, ele me deixou no comando. Mas eu admito que as coisas estão fugindo um pouco do controle. Ninguém está trabalhando tanto quanto a gente tinha combinado e isso atrapalha. O grupo inteiro tem que entender que é uma situação séria e tem que se concentrar. O que a gente tem que fazer aqui é colocar essas vigas horizontais para amarrar as estacas e a gente tem que ter alguma coisa para apoiar para a primeira treliça. Determinados a acelerar o trabalho antes de os pais voltarem, os irmãos começam cedo e preparam o estábulo para a próxima etapa de construção. Tem que amarrar as estacas e montar a estrutura toda das paredes e o telhado. O primeiro passo para fazer isso é colocar as treliças. Essas treliças são monstruosas. Vai dar um trabalhão para montar no lugar. Não vai ser uma tarefa fácil. Para sustentar o telhado, as 42 treliças ficarão no topo das estacas e devem ser alinhadas ao longo da estrutura. O estábulo é muito importante. É o começo de tudo. Eu me sinto mal porque eu não posso ficar aqui. E isso é ruim para as crianças porque elas estão pressionadas a fazer sozinhas. Em vez de ser um projeto legal com todo mundo fazendo tudo junto, agora o trabalho sobrou para eles. Enquanto se preparam para a primeira instalação, o irmão Kassula Noa fica encarregado de construir todas as treliças, pressionado para acompanhar a demanda da montagem. Todo mundo está trabalhando bastante. Mas o trabalho andaria bem mais rápido se todo mundo chegasse na hora. O Ben está sempre atrasado, mas parece que piorou ultimamente. Já virou piada entre os irmãos chegar e falar. O que falta? Falta o Ben. Eu estou esperando o Ben. Eu acho que é óbvio que se o Ben estivesse aqui, tudo ia andar mais rápido. Mas eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Agora que eu tracei os moldes, a única coisa que eu preciso fazer é conferir se as tábuas estão apoiadas no fundo. E elas precisam ficar bem niveladas. Uma formiga levanta 100 vezes o próprio peso. Mas elas não têm que fazer isso. Não se tiverem mais formigas ajudando. Ren, você já percebeu que... Não fala que está na altura errada. Você tem que ficar atento aí pra... Mede, fica quieto. Força, menina. Com a primeira treliça em mãos, os irmãos começam o trabalho de montar as peças de 4 metros de comprimento. O mais difícil de colocar essas treliças no lugar é trabalhar lá de cima sem apoio. A gente não tem nenhuma estrutura pra subir. Cuidado pra não cair, hein? Quase que eu caio no chão. Esse projeto é bem grande e é um desafio complicado. A gente está tentando terminar em pouco tempo. Então ninguém pode dar mancada com ninguém. Sabe o que ia ajudar muito? O Ben aqui. Por que que ele não vem? A gente falou pro Ben que a gente precisa de ajuda, mas acho que ele tem mais o que fazer. Eu falei pra ele ontem e ele sabe que tem que ajudar. Porque na boa era a situação... E quando você falou com ele, ele disse o que ia fazer? Não. Ele só falou que estava ocupado? Ai, sei lá. Eu quero conversar com ele mais tarde, porque o que pode ser mais importante do que nosso estábulo? Olha só. É, tá ficando muito bom. Eu tô feliz com o progresso que eles fizeram no estábulo. Eu tô impressionado. Parece que tudo está correndo bem. Eu fico feliz com isso. Eles se saíram muito bem. Quando a gente deixa as crianças em casa, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu não me conformo. Vendo tudo o que eles fizeram, fica óbvio que... A Birdie mandou muito bem. Esse era o segredo. Ela sempre é a nossa melhor aposta. Se for pra apostar em alguém, eu aposto nela. Eu achei que fosse dar pra fazer bem mais do que vocês estão vendo. Porque vocês saíram falando que era pra terminar a estrutura, então... Vocês fizeram muito mais do que a gente esperava. Já está quase tudo pronto. Ah, claro que teve uns probleminhas aqui e ali, mas... Sempre tem. Não, na maior parte o trabalho foi muito bom. E agora eu acho que tá começando a ganhar cara de estábulo, né? Eu tô feliz com o progresso que a gente fez no estábulo, porque todo mundo trabalhou bastante nesses dias e a gente fez muita coisa pra mamãe e papai antes deles voltarem. A gente não conseguiu terminar o telhado, mas eles nem esperavam que a gente ia chegar tão longe. Eles não esperavam muita coisa que a gente fez. Então eu tô feliz com o trabalho de todo mundo. No começo de um lado. Eu espero que terminei logo. A gente vai continuar amanhã. Pronto, vamos lá? Você tem que descer e passar a telha pra gente. Gabe, me ajuda a ir até aí. Segura minha mão. Depois de várias semanas de trabalho, os irmãos Brown estão na etapa final de construção do estábulo. Fica calma, relaxa. Não consigo respirar. Mas com um membro da equipe passando mal, as atenções se voltam à filha caçula Rain. Eu volto já já, Bear. Deixando Bear no telhado para continuar a montagem sozinho. Não solta a telha, Bear. Bear! Bear, eu tô aqui embaixo! Segura! Segura! Eu me virei e aconteceu alguma coisa aqui do lado. Eu não sei o que é, mas tá doendo bastante. A telha começou a cair, é direto na Bird. Ai, eu só preciso descer um pouco. O Bear é muito afobado nos projetos que a gente faz. Ele é hiperativo, ele tá sempre com pressa, mas tem que ir com calma pra ninguém se machucar. Você vai descer? Vou. Mas uma coisa boa que o Bear faz é ajudar o nosso progresso, porque todo mundo trabalha mais com o Bear por perto. Só que agora, sobrou apenas eu pra montar o telhado. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um tempinho. Nós enfrentamos vários contratempos desde que saímos do Alasca. Nós enfrentamos inundações, incêndios. E esse estábulo que estamos fazendo agora, investimos tudo nele. Não apenas dinheiro, nós investimos muitas horas e muito suor no projeto, mas pra realizar o sonho de ser autossuficiente e ser a gente mesmo de novo, tudo depende dos animais. O médico mandou notícias. Ele vai deixar a montanha por um tempo. Tem muita coisa pra fazer, pra desanimar agora. Eu acho que Deus vai resolver isso pra gente. Determinados a continuarem firme depois da partida do irmão mais velho, os Browns continuam as preparações para receber os animais e começar uma vida independente na montanha. Você quer aprender aqui? Isso. Então bora. A gente está no passo de trazer os animais pra cá e começar uma vida nova. E quando isso acontecer, a gente vai comemorar muito. Não podemos comemorar demais, porque depois nós começamos outra coisa a mais. O primeiro projeto estará pronto. E se a gente fizer uma portinha no meio da tela aqui, pra o caso da gente ter uma vaca? Não dá pra colocar uma vaca aqui dentro. Então o que a gente vai pôr aqui? Animais pequenos. Chega o dia de Billy e Amy buscarem os animais de criação. E os irmãos estão construindo um meio de transporte seguro. Quanto antes terminar aqui, antes a gente pega os animais. Nessa carretinha que a gente está tentando cercar, a gente quer fazer uma coisa segura. Assim, a carretinha vai ser capaz de aguentar qualquer animal. Eu posso pregar aqui? Acho que sim, senão vai acabar escapando. O pai fez um acordo em troca dos animais. Mas quantos animais ele comprou e de que tipo são, eu não sei. Que bicho tem nas minhas costas? É o nosso primeiro carregamento. Nós vamos criar lagartas. Será que elas dão leite? Mas tem que ficar pronto, tem que estar pronto pra tudo. Tomara que ele tenha comprado aquelas ovelhinhas. Eu também. Boa viagem, amor. As crianças vão pirar. Elas vão pirar de verdade. Tô ansiosa pra ver a cara deles. Com Billy e Emi na estrada, os irmãos continuam construindo o estábulo, correndo para deixar tudo pronto para a chegada dos animais. Eu sei que eu sempre falo isso, mas respeitem o perigo. E, Bé, cuidado com o dedo, porque essas rodinhas podem agarrar o seu dedo e a gente vai ter que puxar a porta de volta pra tirar o seu dedo delas. A roda do ônibus gira, 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 gira. Hoje está sendo um dia muito importante. Nós estamos instalando as portas do estábulo pra finalmente colocar os animais lá dentro. Mas é bem perigoso. Essas portas são muito pesadas. Atenção, quando vocês quiserem. Segura firme, não levanta, só encaixa. Vem pro meu lado. Opa, uma roda entrou. É isso. Empurra. Força, galera. Estão indo bem, estão indo bem. Levanta um pouco e empurra. Levantar? Levanta embaixo. Mesmo com todo mundo ajudando, a porta é muito pesada. É difícil encaixar nos trilhos e a gente tem pouca margem de erro. É isso aí, Gabe. Ajuda ela. Está quase chegando na outra roda. Vai indo. Levanta embaixo, Ray. Cuidado com os dedos. Eu estou fazendo muita força com meus pés. Entrou, galera. Pronto, entrou. Deu certo. Agora só falta outra porta. E os animais vão poder entrar? Um, dois, três. Vai reto. Empurra pra dentro. Empurra mais pra dentro. O sonho de viver como a gente quer viver, na natureza, autossustentável, não é fácil de realizar. Mas isso faz parte do sonho, esse tipo de luta. Sobe um pouco. Vai. Isso, uma entrou. Deixa assim. Segura. Isso. Vai indo, vai mais. Vai. Segura assim. Desce, desce. Vai. Isso, isso, isso. Deu certo. Conseguimos. Aê. Isso, é uma porta de um estábulo. Eu estou sem palavras de ver isso. Nós trabalhamos em um projeto tão grande. Deu tanto trabalho. Então, concluir a construção e ver que ficou não apenas como a gente queria, mas melhor, é muito bom. Agora todo mundo bate aqui. Eu quero todo mundo junto. Não, não. Todo mundo junto. Esse foi o nosso primeiro grande projeto em Washington. Na verdade, foi o nosso primeiro grande projeto fora do Alasca. Agora eu estou orgulhosa de ter participado disso. Eu supervisionei o trabalho, eu garanti que tudo estava certo. Eu estou orgulhosa de todos por terem trabalhado tão bem. Eu estou surpreso com tudo que a gente fez em tão pouco tempo aqui na montanha. E parece mesmo um sonho. É quase como se a gente tivesse nascido de novo nesse lugar, porque alguns meses atrás todo mundo estava rezando para ele não morrer. Mas os desafios que apareceram foram um motivo a mais para a gente lutar e sobreviver. A gente quase despecou de estrada. Calma, calma, segura. Não, 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 não. Enfrentamos uma inundação. Gente, tem um lago na estrada. Olha isso. E incêndios. Aquela parte é considerada área de risco. porque tem incêndio vindo dos dois lados. Isso aqui está tão seco que está parecendo um fóssego. Essas coisas nos deixaram fortes, especialmente todo mundo lutando junto como uma família. Nós estamos na etapa final. Pelo menos no primeiro projeto, que é o mais importante de todos. Calma, queridos. As cabras não estão entendendo nada. Nós estamos quase lá, de verdade. E é... é uma boa sensação. Eu estou tão feliz. Vai ser demais. Vai ser. Eu estou... Ai... Eu estou... Transcrição e Legendas Pedro Negri